O Chega fez este fim de semana o seu encontro anual de rejeição à André Ventura, a que eles chamam de Crião do Conselho Nacional. O conselheiro António Mendonça, oriundo dos Açores, deu o seguinte contribuído. Já está acesso? Já está acesso? Já está acesso? Vivemos em tempos que a instabilidade deste partido tem de se manter unido mais do que nunca. Vivemos em tempos em que os perigos de todo o mundo querem se integrar em Portugal. Dá acesso? Dá acesso? Já vivemos em tempos, meus amigos? Isto é verdade o que ele diz. Atenção, isto é verdade. Os perigos de todo o mundo querem se integrar em Portugal. Perigos de que todo o mundo não tinha batido na porta quem era? Um vulcão. Querem-me integrar aqui. E eu, epá, a minha paciência não dá. Vai-te embora na Vesúvio, que eu já tenho uma gata, se arranjo agora num vulcão e a minha mulher mata. Não sei se são muitos dias quando são pequeninos, mas depois... Perigos de todo o mundo. De todo o mundo. São perigos de todo o mundo que querem se integrar cá. A minha reunião de condomínio neste momento sou eu, duas linhas e uma praga de afanhados. Forças políticas externas que devagarinho vão se instalando em todo o país. Devagarinho é um movimento, devagarinho é um movimento de sensibilidade e depois acabam por se instalar no sistema. Eu estou a ver o primeiro-ministro, sinceramente, que está cada vez tão mágico como se faz de cabelo, derivado à oposição do doutor André Aventura. E ele está a fazer de tudo para termos globalização. Gosto de estar a ficar sem cabelo por causa da oposição do doutor André Aventura e faz tudo para termos globalização. Provavelmente porque assim é mais fácil de fazer implantes à Turquia. Caiu-me mais cabelo, carrega aí na globalização que eu preciso ir à Turquia e implantar mais faixa de lá. É assim... Bom... O Chega é... O André Aventura e o André Aventura... O Chega é o André e o André Aventura é o Chega. Eu vou ficar só a terminar aqui e já, 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 com uma coisa. Acusaram-me de uma coisa tão ridícula que eu vou oferecer. Ah, o Presidente Chega... O Presidente Chega está a traçar uma linha retórica contra o Partido. Mas são as informações dos mesmos que querem desfander o sistema. Nosso turnamento... Nosso turnamento... Queremos outro... Nosso turnamento... Queremos a estabilidade do país sermos os melhores da Europa e o exercício mundial. É isso que estamos aqui. É isso que nunca vamos nos seguir. Viva a outra aventura! Esso é comportar-me nest tipo de sitio. No sentido em que conheço a música... Esso é quando é que vamos em a loco politário... Agora ainda tenho nada para dizer, mas como digo, esta música vocês vão ir a falar bem. Sim, sim, sim. Vamos ser os maiores da Europa, e se for preciso, do mundo. Deixa lá, mas é que não é preciso. Neste Conselho Nacional,